Música Sua biblioteca ou arquivo já possui acervo digitalizado? Você possui recordações de família que necessitam de digitalização? A igreja de sua comunidade possui registros que necessitam de preservação? A preservação de livros e documentos através da digitalização fornece acessibilidade de informação para muitas comunidades ao redor do mundo. A digitalização também contribui para proteger o acervo do manuseio constante e danos que possam vir a ocorrer. Este vídeo irá guiá-lo através de algumas etapas básicas sobre como começar a digitalização de coleções pequenas e recordações pessoais usando câmeras. Você pode perguntar, por que não usar um scanner? Nem todas as coleções são adequadas para se usar scanners, especialmente os livros. A pressão imposta na lombada de livros abertos pode causar graves danos e até mesmo quebrar a sua estrutura. Podemos dizer que fotografar é uma maneira mais gentil de salvaguardar a coleção através da digitalização. Planejar é o melhor caminho para se iniciar um projeto de digitalização. As decisões tomadas no começo guiarão os seus passos e ajudarão a evitar obstáculos inesperados. Comece com uma pequena quantidade de itens e assim o primeiro projeto servirá como uma ferramenta de aprendizado. Deixe as propostas mais complexas para o futuro. Os melhores itens para se digitalizar são geralmente aqueles que são importantes para você ou sua organização. Os livros ou documentos em mau estado de conservação ou que tenham suporte frágil necessitam de atenção especial. Existem algumas formas de se estabilizar parcialmente desses materiais sem alterá-los. Por exemplo, usando uma folha de papel como suporte entre as folhas frágeis. Esta medida irá oferecer melhor sustentação como também uma imagem digitalizada mais definida. Entre em contato com um profissional de conservação ou preservação para saber quais as melhores práticas de manipulação desses materiais antes de digitalizá-los. Depois de escolher o que irá digitalizar os passos mais importantes em seu projeto são selecionar o equipamento criar uma descrição inicial do item configurar e estabilizar o equipamento fotografar a coleção e salvar as imagens. Há uma grande variedade de câmeras disponíveis no mercado. A equipe de digitalização das bibliotecas universitárias da Universidade da Carolina do Norte testou vários deles em diversos projetos de campo como mostra esta imagem. Foram feitos experimentos para criar uma plataforma portátil de baixo custo. Existem alguns pontos importantes a considerar na digitalização de coleções. O visor com grade é útil para enquadrar o item nivelando-o e mantendo-o paralelo. Posteriormente este recurso irá ajudar na edição e corte da imagem. O tamanho do sensor é importante na hora de determinar a resolução da imagem mais ainda que os megapixels. A maioria dos telefones com câmera utilizam um sensor de imagem pequeno enquanto uma câmera fotográfica maior possuirá um sensor maior. Assim podemos dizer que quanto maior o tamanho do sensor melhor será a imagem. O ruído digital é uma distorção visual e a imagem se torna granulada. A velocidade do filme, chamada de ISO em conjunto com a velocidade do obturador irá determinar a nitidez da imagem. Basicamente, se você usar um ISO 100 o resultado será uma imagem muito mais nítida do que se você usar um ISO 400. Para a maioria das pessoas o foco automático é prático mas certifique-se de que a qualidade e nitidez da imagem estejam de acordo com o seu projeto. O modo manual é um pouco mais complexo mas fornece mais flexibilidade para se ajustar o foco adequado. Existe muita informação disponível na internet sobre especificações de diferentes câmaras. Experimente as diferentes configurações para obter melhores resultados e para que se sinta mais confortável no manuseio de sua câmera. O tripé é uma peça essencial do equipamento e irá ajudar a estabilizar a câmera para se obter uma imagem nítida. Sem o tripé é praticamente impossível se conseguir uma imagem de qualidade. O uso de um suporte quadriculado embaixo do item irá ajudar na sua centralização. Escolha uma boa fonte de luz trabalhe perto de uma janela ou se em um estúdio use luz de ambos os lados. Um braço de extensão irá resolver problemas tais como a sombra projetada ou a dificuldade de se obter uma distância e um ângulo adequado em relação ao livro ou ao documento. Registre o que você irá documentar antes de iniciar a fotografar a coleção. Uma breve descrição inicial do item com o título a propriedade, a data e o local será muito útil mais tarde. O uso de um pedaço de vidro pesado e espesso pode ajudar a tornar o material mais plano e nivelado para a captura da imagem. Pode não funcionar para todos os itens e você terá de tentar e verificar os resultados finais. Não se esqueça de ter cuidado ao manusear o vidro e certifique-se de que as bordas estão protegidas. Você também pode usar um dobrador ou qualquer outra ferramenta que não seja afiada para manter a página no lugar correto. Evite colocar muita pressão sobre o material que você está trabalhando, pois isso pode causar danos. Continue a fotografar cada página em um período relativamente curto de tempo. Salve as imagens digitais em pelo menos dois discos rígidos separados ou mesmo em um servidor. O importante é manter os arquivos em locais separados para maior segurança. Digitalizar e fazer a transferência do conteúdo para um site irá fornecer acesso para as coleções em uma maneira rápida e conveniente para futuros usuários. Com o passar do tempo, a tecnologia se torna obsoleta muito rapidamente e, portanto, difícil, se não impossível de se copiar para um dispositivo mais atual. Sempre atualize o formato de sua coleção digitalizada fazendo constantes backups. A missão das bibliotecas universitárias da Universidade da Carolina do Norte inclui a preservação da história da universidade, bem como dos materiais históricos da cidade de Greensboro. Esta iniciativa mais ampla na preservação destes materiais é realizada frequentemente através de parcerias com instituições locais e envolvendo a comunidade local. Faça o download do cartaz associado a este vídeo e obtenha maiores informações sobre digitalização de coleções. Os benefícios da digitalização de livros históricos ou documentos estão além de nossa imaginação e fronteiras geográficas. Usuários da biblioteca, estudantes, genealogistas e pesquisadores são apenas alguns que irão se favorecer com esta acessibilidade. Não espere muito tempo. Comece agora o seu projeto de digitalização e traga de volta à vida a memória de sua família ou de sua comunidade. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto